Olá pessoal, tudo bem com vocês? Conosco está tudo bem, graças a Deus. Eu sou o João Daniel e vamos para mais um vídeo aqui no canal Riqueza do Interior. Só lembrando que hoje é 16 de setembro de 2024. Já vou pedindo a todos vocês aí, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, deixa aquele like, compartilha pessoal, compartilha e vem que embora, fazer parte da família Riqueza do Interior. Então pessoal, o vídeo de hoje, a gente veio fazer nossas atividades aqui na Mini Chakra, tá certo? Espero que vocês gostem e acompanha nós aí em mais um vídeo aqui no canal Riqueza do Interior. É desse jeito pessoal e hoje o dia está assim, hoje está quente, viu? Semana passada caiu uma chuvinha para nós, mas hoje a gente já vai colocar água nos pés de coco, mas antes a gente vai dar uma treinada aqui, ó, preencher essa parede, cavar barro, ó, a parte externa, esse lado todinho, minha gente, só dei um começo aqui, ó, mas é assim mesmo. Agora a parte interna, como vocês viram aí, acompanharam no canal, praticamente, tá 80% concluída e aqui, olha como ficou o trabalho da Dona Nisse aqui, ó, um forte abraço para ela, para a Erenice, ó, como ficou bacana. É isso aí, minha gente. E agora vamos até a nossa cozinha de Taipa, que a Eliane já está na ativa aqui, ó. Olá, pessoal. Preparando o almoço, né? Preparando o almoço. É, que a gente tomou café tarde. Foi. A Eliane preparou o almoço de Emily mais cedo. Ela almoça muito cedo. É, que vai para a aula. E a gente... É. E a gente veio para aqui para fazer as atividades, né, Eliane? Isso. Para almoçar. E fazer o almoço, para a gente forrar o burro. Isso mesmo. Só que o desafio daqui a pouco é cavar terra, viu? Cavar terra. Sim, Daniel, explicando também para o Manuel. É. Que ele falou que fez o macarrão, só que chegou a visita na casa dele. Sim. E ficou... Manuel que... Manuel que é meu vinho. Que é lá do sítio Porteiras. Do sítio Porteiras, né? Que está residindo em São Paulo há muitos anos. Isso. Mas é conterrâneo nosso. Isso. Olha aqui, ó. Ele falou que fez o macarrão, só que chegou a gente e cozinhou demais. Hum. Olha aqui, Manuel. Coloquei junto com a água fria. Está vendo? Ele não gruda. Muito bacana. Olha, Eliane. E na panela de barro? Na panela de barro temos o feijão. Olha aí. Feijão e chuchu. Muito bem. É, minha gente. Eu estava fazendo umas atividades ali e a Eliane ficou aqui cuidando do nosso almoço. E agora foi que eu pude fazer a abertura do vídeo e mostrar aqui para vocês. E também explicando, a Maria de Lourdes, Nascimento, que ela perguntou, ela viu que não tinha chaminé aqui. Realmente, a gente não tem a chaminé, né? Hum. Ainda. Mas você abriu ali por fora e colocou duas telhas. Foi. Mas depois você mostra para ela lá fora. Hum. E já mandando um forte abraço também, Eliane. Sim. A Rosana, do Rio Grande do Sul, começou a seguir o canal Riqueza do Interior e a gente está feliz demais. E o fogãozinho vai escrevendo a história dele também, né, Eliane? Isso. Que a gente sempre mostra o fogão lá do Bado Bola, que é aquele, eita, fogão arretado, não é? É bem, né? Que ele é bem antigo. Bem, bem antigo. É, tem muita história para contar, pessoal. É verdade. Um forte abraço ao Bado Bola e a Borracharia Três Irmãos, que a moto está topa. Ontem, então, para manutenção, né? Isso. Nossa guerreira está testada, viu? Graças a Deus. A verdade é aprovada. E parabenizar a Borracharia Três Irmãos. É verdade. É, que a gente tem essa parceria com o Bado Bola, parceria com a mercearia São José, do amigo Dede Dantas e Crede. Um forte abraço. Há mais de 30 anos, a pioneira aqui em Itacoara de Altinho. E é um orgulho muito grande a gente estar, uma vez ou outra, mostrando nossos pontos turísticos. Não é isso, Eliane? Olha aí, o macarrão está pronto. Uhum. Pessoal lá de São Paulo também. Para não esquecer do amigo Valdir, Valdir Leal, que é família dos nossos amigos Sr. Severino e Dona Leu. É isso? É verdade. É, tem muita gente boa. Isso. O Sr. Lourenço, que está lá em São Paulo também, que está sempre conversando comigo. O Rosaíl do José, que todos os vídeos ele comenta. Uhum. Lá de São Paulo. Lá de São Paulo também, né? Lá de São Paulo também. Forte abraço para o Edivaldo, que é sobrinho do nosso amigo Luiz Pedro Azevedo. Sim. Que Deus abençoe grandemente. Edivaldo, por sinal, mandou umas fotos bem antigas, quando estava começando o Bado Bola. Quando o meu tio era vivo, o João Bolinha, tinha uma foto. O irmão do Bola. Isso. Muito obrigado, Edivaldo. Mostrei aí a minha sogra, as fotos. E também o Luiz Pedro Azevedo já tinha mandado para mim. Essas fotos. Mas eu tinha perdido. Foi. Então o Edivaldo mandou para mim novamente. É isso aí. Daqui a pouco vamos forrar o bucho. É. E eu vou cavar a terra para mim. Preparar o bucho para começar na luta. E o fogo está assim, minha gente. Está todo vapor. É isso aí. Hoje só somos nós dois. Não vou fazer muita comida para não perder, né? Uhum. Olha aí o macarrão. Não gruda, minha gente. Pode colocar sem medo. Ó. Verdade. Quando a água começa a ferver, o macarrão já vem cozinhado, já. Isso. Muito bom. Vivendo e aprendendo. Vivendo e aprendendo. É desse jeito, minha gente. E vamos para lá, viu? As ferramentas já estão aqui, ó. Olha aí. E ainda tem esse lado todinho, pessoal. Para a gente quebrar pedra. Tenho que dar um jeito na minha marreta, que está difícil, viu? Está complicado. Sem marreta, a gente não quebra pedra, não. Minha correria é grande, mas a gente vence. Eita, pessoal. Já vou começar a atividade aqui, ó. O barro já está no ponto. Para ser meio fixo, para a gente começar a partir lá da parede. E hoje está quente, viu? Meu amigo. Hoje a temperatura... A gente tem que beber muita água, minha gente. Principalmente eu que... Passei uns dias aí e ainda estou me recuperando. Mas tenho que aproveitar esses dias para... Fazer as atividades. Agora vou dar uma mexida aqui no barro. Depois mostro mais para vocês. Mas antes vou lá saber como é que está o andamento do almoço. Que já bateu a fome, viu? Eliane. E o almoço, como é que está o andamento? Está quase pronto. Oi? Está quase pronto. Ó. Isso aqui é para fazer o molho da pimenta. E aqui é o vinagrete. Espera aqui. O macarrão já está pronto. Certo. O feijão também. Eita, panelada. Dá uma mexida aí no feijão para a gente ver. A gente gosta com bastante verdura, né, Daniel? É. E agora a fome bateu, viu? Oi? E aqui? Olha aí. Um bichete de boi. Passando. Eita. Faz boa. Muito bem. Daqui a pouco está tudo pronto. E agora eu vou tirar pimenta. Vai? Tem pimenta lá, não tem? Tem. Eu acho que encontra ainda. Vamos ver. Olha aí, só falta mexer o barro agora. Olha aí que beleza. É. Eu vi que tinha, da outra vez que a gente veio, que tinha pimenta verde. Vai ser madura hoje. É. E aqui, olha, da pimenta do cheiro também tem. Um, uns quatro dessa já dá. Eu vou colocar três, dá para correr. Da última vez ficou forte. Ficou forte. É pequenininha, né? É. Ficou bastante verdura. Não fiz mais dele. É. Acho que eu vou mexer o barro logo, não? Pode ser. Não é? É. Você vai catarinhando. É. Tá certo. Já dou um pontapé inicial e depois eu vou almoçar. Daqui a pouco eu vou te chamar. Certo. Olha aí. Segundo o José da Ponteira, eu sou o pedreiro, meia colher. O José não tem jeito, não. Eu faço esse procedimento antes. Eu vou mexer com uma enxada. E depois eu vou para o... Mexer com o pé. É. Mexer com o pé é porque vai quebrando aquele estorrão. Estorrão que sempre fica. Dá uma vontade de pular aí para pisar. Agora também. Tem que ter fico. Pesa água. Precisa de água, né? É. Fica, mas já está bem molhado. Tá. Mexendo todo. Eu também não vou molhar. Ali já está com o piso novo. Não adianta. Se colocar a barra ali, não dá mais nada. E aí, mudar de local. É. Mas devagarinho a gente chega lá. Esse saco não está... muito concluído. Se Deus quiser. Depois eu vou ver como é que eu faço sobre questão da... da marreta. Levar para colocar um cabo, né? É o jeito. O que é que é isso aí? Vou ver se eu tiro ela depois. E a gente leva. O João Simão, que é o Maranatas Constituição. O lá em Israel. O lá em Israel. É o Matuto Bono Negócio, né? É. É o IJ Constituição. É. E o IJ Constituição. Forta abraço a Josailda. E Israel, né? Isso. E toda a equipe. Com certeza. E também a Dona Nezinha, né? É. Dona Nezinha. Forta abraço a Dona Nezinha. A Aline. Toda a família. Para que eu coloquei água aí? É bom. Eita. Ontem foi lazer. Foi. É. Mas vai ter mais em breve, né? Deus quiser. Não vai demorar muito não, hein? É. Acompanha nós aí que tem muita novidade do Ouro. Vale a pena acompanhar. É verdade. As riquezas do interior. Você encontra aqui nesse canal que é a nossa forma simples. Que é 100% pernambucana, né, Leandro? Isso mesmo. E o 100% é a carne queimando lá no fogo. Tá certo. Eita. Hum, quase assado, olha. E aí, minha gente. Hoje eu tô ligeiro ou não tô ali? Tá. É? Tá sim. Agora essa parede. Veja só. Agradeço pelo elogio, mas só teve uma diferençazinha nessa parede. Qual? Por conta das pedras. E também... Aí você disse por quê? Por conta das pedras. Eu coloquei umas pedras muito grandes. Alinhei mais pra dentro. E elas ficaram mais pra fora. É. E também outra questão. É... As varas. Não ajudaram muito aqui. Foram tortas. Com força mesmo. Troncha. Então, a gente teve que dar um acabamento mais detalhado. Verdade. Ficou muito bom, viu? É. Se tornou um profissional. E vou deixar aqui. Não vou dizer onde. Sim. Espaço aqui da cabana. Vai ficar reservado pra o nosso amigo Zé Maria, lá de Lauro de Freita. Na Bahia. Eita. Porta abraço ao casal Zé Maria e Maria José. Porque ele disse que tem vontade de fazer essa atividade que eu estou fazendo. Então, vai ficar especialmente pra ele quando vier. Tá certo, Zé Maria? Combinado. Tamo juntos. Porta abraço a Zé Maria e Maria José. É isso aí. Casal abençoado. E a nossa amiga Crede, a flor do dia. A nossa amiga Severina e da Paz. Dona Severina. E da Paz. Em Caruaru. Isso. Lá de Caruaru, Pernambuco. A capital do forró. É isso mesmo. Então, não vou dizer onde, Leandro, como eu falei, mas vou deixar um espacinho ali pra quando ele vier, eu preparo o barro, carrego, ajeito as varas tudo direitinho. Ele quer pisar o barro. Pisar o barro. Ah. Melhor ainda, né? Melhor ainda. Olha, aí voltando à explicação aqui, ó. É justamente por conta disso. Essas pedras, embora aqui já dê uma aliviada grande. É, ficou mais alinhado. Foi. Nesse lado aqui, ó. Mas, pode botar barro, viu? Então, minha gente, essa primeira etapa que eu finalizei. Agora a gente vai almoçar. Vamos forrar o bucho. E é com o meu pé. Uma vez ou outra, vem barro no nosso rosto. Foi muito bom, viu? E mais uma vez, a questão de depois, é, a gente revestir aqui com cimento. É, fazer uma dosagem bem forte, porque a chuva, quando vier, bate aqui, escorre e deixar assim, tira o barro todinho. É. E a explicação sobre a questão que o rapaz perguntou é, mas casa de traipa não reboca. Realmente. Mas a gente não tem, ó. Uma lateral. Teria de vir mais ou menos para aqui. É. Para poder proteger a parede. Já que não tem como a gente fazer esse procedimento, a gente vai rebocar com areia e cimento. Isso. Rimou. Até daqui a pouco, minha gente. Vamos forrar o bucho agora, viu? Vamos lá. E a nossa plantação de fava, cada dia mais. Uma riqueza. Com a bênção de Deus, que já tem fava madura. Temos. Aliás, já tem fava secante, né, minha? Isso. Olha aqui, ó. Já tem fava seca, é verdade. Aqui. Eu vi muito coisa ali. E tem que tirar, viu? As que já estão secas. Vou abrir um aqui. Então o barro já acabou ali, né, minha? Já. Olha. A minha mão, como está de barro. Vamos lá forrar o bucho? Vamos lá. Vamos. Lavar as mãos. Forrar o bucho. E vamos almoçar. A gente fica tão ansioso para fazer os nossos serviços, minha gente, que passa até a fome. É. Aquela vontade de terminar, para ficar tudo direitinho, tudo bonitinho. Mas a gente está feliz demais. A gente já tem o piso feito. Né, Leandr? Tô. Só alegria. Da última vez que o pessoal veio aqui, às vezes o tambureto não apoiava direitinho no chão. E hoje tem uma bênção. E teve presente, né, Leandr? Com certeza. Olha o molho da pimenta. Não pode faltar, né? É. A Leandr vai colocar o meu comer. Boa. É, boa. Gostou agora. Beijãozinho. Ótimo. Farinha, não pode faltar, não? É. Farinha, para mim, é sagrada, viu? Vamos forrar o bucho. Ó. Beijabá. Farinha. Eu acho que 99% do nordestino gosta de farinha. Farinha da mandioca. Olha. Eu já não fiz arroz. Só macarrão. Certo. Olha a bistequinha como ficou. Bem assadinha. É. É. E a tarde está assim, minha gente. Depois a gente vai concluir. O barro já está no ponto, né, Leandr? Está no ponto. Só para finalizar a parede, né? É. Depois de forrar o bucho. É verdade. E eu acho que essa semana, provavelmente a outra. A gente já vem para quebrar pedra para fazer esse lado aqui, né, Leandr? Consegui. Terminar esse. É necessário. E ali, minha gente, ali é que é pegado, viu? Já era para ter feito, mas a correria não deixa. A correria não deixa e a gente tem que correr contra o tempo. É verdade. E também descansar e aproveitar que ninguém é de ferro, não é não? Aproveitar um pouquinho a ferro, né? É. Porque senão... É verdade. Eu acho que amanhã, provavelmente, já tem novidade. Hoje aqui... Teremos. Eu vou ter uma ligação à noite, pessoal. Estou aguardando uma ligação dos amigos. Tá. É. Não vamos falar mais, né? Isso. Vamos ficar quieto. Eita, minha gente. Vamos começar aqui, ó. Você vai querer matar a mim? Vou. Daqui a pouco a gente volta, né, Leandr? Isso mesmo. A gente vai almoçar agora. Depois a gente volta mostrando o resultado final da nossa parede externa. É não? É isso mesmo. É isso mesmo. Daqui a pouco nós voltamos, minha gente. Aguarda aí. Porque agora vamos forrar o bucho. A pimentinha você coloca, porque... É, a pimentinha aqui é sagrada, viu? Porque ela está bem forte. Tá? Tá. Vamos ver. O bolo da pimenta. Pimenta malagueta, que é... Que lá no bar do bola tem, viu? Agora eu gosto de pimenta. Eu capricho. E já estou aqui com água na boca. Mourinho de pimenta. Uhum. Como é que está? Está uma delícia. Às vezes o camarada gosta de preparar aquele feijão e fazer a maçada na mão. Bolo. Bolo de feijão, não é não? Pode vir para cá. Não tem problema não. Fica à vontade. Fica à vontade. É muito bom quando a Emily está conosco, mas tem que estudar, né, minha gente? Não pode faltar. E também ela não gosta de perder a aula, né? Ela não gosta de faltar a aula, porque... Segundo ela... E realmente é verdade, você perde a explicação do professor. Você fica um pouco sem noção, né, não? Sem contar que são muitas matérias para atualizar, né? Uhum. É porque o pessoal do outro lado da telinha não vai deixar eu mentir. Comida preparada na panela de barro, minha gente. É uma delícia. Eu vou fazendo as atividades ali, não me importo. Deixa ali na cozinha, preparando. Eu sei que quando sair vai ser uma delícia. O gosto é totalmente diferente. Ficou bem assadinho. Ficou. Uma brasa, né? Uhum. Depois eu vou ali dar um jeito desse fogão, que tem umas ideias aí que está vindo. Eu acho que vai dar certo. Vai. Vai dar certo. Vai ser melhor ainda. Vai adiantar as coisas. Vai, com certeza. Pessoal, graças a Deus, como podem observar. Trabalho concluído. Isso. Depois do almoço, depois do almoço, depois do almoço, não tem mais resistente. Força total. A Eliane também me ajudou. A Eliane também me ajudou carregando barro, mas feliz demais. Eu não imaginava que hoje a gente iria concluir essa parede. É verdade. Porque praticamente, Eliane, só está faltando aí. Somente. É. Posso dizer que é... E não finalizou tudo porque faltam as pedras, né? Justamente. Então, pessoal, aproveitando o momento também, mandando um forte abraço a Ney, lá de... Aracaju. Aracaju. Forte abraço, Ney. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês, do primeiro ao último, que estão escrevendo a história do canal Riqueza do Interior, tá certo? Então, estou cansado, mas estou muito feliz, né? Porque mais uma etapa concluída aqui na nossa casa de Taipa, na nossa cabana. Então, através dessas imagens, a gente finaliza nosso trabalho. Fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade. Valeu, minha gente! Até mais!